E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Então bora lá reagir a mais algumas batalhas aqui Espero que goste, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho Não arruma nada que meu verso não te ataca, sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar que a rima é tectônica e acabo com a barata no pique da bomba atômica No pique da bomba atômica nada, barata fraca igual você morre na chinelada Mas depois não, vai comprar junto de quebrada, vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata fruta, eu só vivo me escondendo e se eu ficar debaixo do armário, você fica tremeno Eu não sei, então não corre não, porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação E uma barata que nem essa, nada amedrotadora, amedrotadora, eu sou a barata voadora Você não resiste, mas tem que fazer uma coisa de boca, se eu for, se eu chego você for Demorou parceiro, mas eu faço de R a B, pedir um terceiro, não vai ter pra onde você correr Se a barata voadora, só lamento, toma uma voadora, sai voando daqui, caindo da tênis Não tá vivo de correr, porque meu parceiro esse é o meu rolê Agora o bagulho é louco, é batalho, é morreu, sou a barata voadora, vou ir pra cima de você Então vem pra cima de mim, vai ter a chinela na mão e não vai arrumar nada Limpe, risca, macrão Ae parceiro, a aguda é o seguinte aqui, você pode ir pra cima, que nós é o style free Você não é o style free Seu problema era cada dedinho Fala, meu amigo, essa bacana Ae! Não é parceiro, pois eu tô na rua, não na Netflix Você falou que eu tô na internet Só porque eu desarrimo esse teu Matrix Só porque no meu marco você é diferente Até porque eu sou favelado O Matrix não é do cinema, é do perdão se for destravado Você falou que o filho dela Que nacionais e que sabia Seu filho quer ser a nós Olha que ironia Já era humano, pode ser certeza Que agora nós tiramos descompensos Você é mil trufas e mil tretas Mil trufas e mil tretas na maior disposição Porque a treta da vida é sempre sem dinheiro Se eu tenho mil trufas eu vou pro vagão Só que você vai ter uma de mim, eu sou ligeiro Eu não gosto da mamãe de ir Fechado com os marreteiros Fechado com os marreteiros E eu fechado com o que no vagão Faz o rap verdadeiro Porque você de hoje é mofita Que escopeta Eu já vi uma bala em 2015, muita treta Agora só meu parceiro, eu consigo fazer No meu stand free O Cauã, o Barreto, o Guri, mais um TV No vagão, mas não pode falar Que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap Entre um bom e a plataforma Cala a boca, que eu tô persistindo Cala a boca, que eu tô persistindo Você não me viu, porque você tá vingada me assistindo Presta atenção no moleque, não tô puri pop Cantei oito anos de hip-hop Oito anos de hip-hop No hip-hop eu sei que tenho rap Só que eu siga me fazendo a rima Isso, eu trago aqui pros moleque Sabe o que eu tinha assistindo Você fazendo um freestyle Só que não era isso no vagão No vagão não tem, pai Tem como fazer live Que legal, não vai se entender Mas graças a Deus aqui tem live Cante campeão da aldeia Cante campeão da aldeia da hora já assemelha E mais onde vagão campeão da linha vermelha 445 3, 2, 1 É Pra te puxar o saco do vagão Sem ladainha Não tô negado que você aperta a mão de guardinha Já é Calma não que me irrita Porque um vagão que eu respeito É o Salvador que tu imita Palmas, Camila, que vai dar um sono Ei, mano, você tá em perigo comigo Porque sabe que aqui você não é o inimigo Porque eu tô fazendo rima, você tá num problema Eu não passo pano, eu sou poeta, eu só passo a pena Você passa a pena e eu sou só pela guarda Sou seu inimigo, que inimigo usa a gema e farda Você tá ligado, eu peço, mas não faço Mostrando pra você que é bem tudo que eu peço De repente, você é um agente da gente Eles usam o gema e você tá preso na cadeia da sua mente Eu vou falar pra tu, o meu rap é liberdade e revolução Carandiru Carandiru, não, você só dá valha, tá preso Mas tem a revolução que eu faço nessa batalha Ei, até porque cês sabem como é Como uma combunhão de maloqueiro rebelião Sua rebelião da boca, a minha é do coração Então salve pros maloca, eu sou o oitavo pavilhão Pra mim você não é o que eu vou falar Eu sou o tipo o seu Jorge, então eu vi só pra cansar O ideal é o próprio pavilhão, pra mim é um cuzão Veio o tipo o seu pai, cê nunca foi tocar essa treta Oitavo pavilhão, eu vou com a arma na mão Mas penda quando troco, anjo com a seta e trofeita Pelo contrário, essa é a poesia Nós foi com faca e camão, eles veio de covardia Pra fazer teu contrário, agora esses são os corpos Até hoje ninguém sabe quanto é o número dos mortos Quanto é o número dos mortos nunca foi meta Pra cada piranha tem um postura reta Ei, ele é um juda, traidor, pecador Não é merecido como rimador Não é merecido como rimador Você falou que tinha ganhado também em paz Até porque, desculpa, mas tinha vacalho Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio E o meu tag tá frio pra caralho E aí, parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação Quanto prado você já perdeu Porque cê foi vacilão E emoção te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato que se come frio A cena ficou quente pra tujão Porque a vingança é um prato que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão de verdade Sabe que eu tô causando seu fim Qual foi a causa da morte do prado Aqui tá escrito que é porque é que a questão contra mim Bravo, bravo demais Eu falei, ele falou de boca suja Porque eu falei que ia enfiar o misto bem no teu cu Então demorou, trago a esperança Hoje o vingança vai virar um x de xabu Demorou-se aqui, agora eu vou batendo na sua cara Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro Você viu um agora, cê não vai vir mais Sabe porque agora eu vou mostrar pra você Tá ligado tudo aqui agora Esse é um stank Eu te mato tipo underfake Errar num erro, tu cê vencia Digno de MC fake Digno de MC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse undertake Manda atrás, ei, a cadeira Yeah, yeah, yeah Sabe o que eu tenho no coração Aí, Prado, você tá muito emocionado Cê perdoou pra sua própria emoção Demorou pra ser o sapinho Agora você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira pra amassar Cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada Vou bater na tua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira Eu vou te jogar na corda Depois eu vou dar um supleste Pra ver se acorda pra vida Então apeta pra vida E agora eu vou te bater no instrumental Hoje o microfone vai se ar Mas esse cenário meu especial Tá cheio, você tomou especial Mas ele só até de erro Demorou Isso é que geral já percebeu É que o chamu ganhou Em cima do erro do Prado Tu se foda que não pode agarrar Sou eu A parte insana Insana Defina um vencedor É conseguir a vitória O que define um campeão É toda essa trajetória Por isso tu se enganou Aqui meu bem Se tu ganhar sou campeão Igual da vitória Minha também Eu sei que é sua vitória Só que arrima Tendo marcha Caminhada A polícia paga Com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é só caneta Ai tem favor Com o ator improvisado Quer saber mais que eu Do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM Do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Então vamos assim Então vamos assim Rimas em três Dois Um Não sou policial disfarçado Toma paz advogado Que a policial sazino Tá preso Tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem refém Se ele pode matar nós Mas vai matar eles também Não vai matar também É corona disciplina Mas o freestyle é cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha aqui nós vamos lá Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Pode acabar moral Não importa se é praça Ou o palco Os meninos do underground faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima Tô alma desce pra baixo Cê fala de mata a moral O tempo inteiro Pra amar dessa cultura Tem que me matar primeiro O sabota já morreu Tupac morreu também Vários mano do rap Morreu e mandava bem Mas sabe por que Sua rima é de caderno Não importa o seu corpo Só que o meu rap vai ser eterno Então rapaziada Isso aqui foi em reação De algumas batalhas Da edição 276 Da Batalha da Aldeia Espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal Rapaziada Tamo junto Obrigado de coração a todos Pelos 519 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada Tamo junto É nóis Falou